Vamos aprender hoje como combater o mosquito da dengue, como cuidar da laje e como adubar as plantinhas? Demorou! Olha que gíria carioca! Demorou! Então vamos lá pessoal, primeira coisa, a gente vai adubar, eu vou ensinar aqui uma coisa sensacional para vocês. Esse líquido aqui é o melhor adubo do mundo. Demorou! Eu vou ensinar como você vai usar esse melhor adubo do mundo nas suas plantinhas. Então assista o programa até o final, já vai deixando aí o seu curtir, o seu comentário, dizendo qual é esse líquido misterioso que é o melhor adubo do mundo e também já vai compartilhando. Então vamos começar. Primeira dica para cuidar da laje. Você tem que ir à câmera, então eu virei aqui à câmera. Você tem que deixar a saída de água da laje sempre desimpedida. Isso é a coisa número um para você combater o terrível mosquito Aedes aegyptis. Então toda vez você faz isso todo dia. Por quê? Porque se chover, o peso da água que entupi prejudica a estrutura do edifício e também junta o terrível mosquito Aedes aegyptis. Atenção para a pronúncia. Aedes aegyptis. Tem jornalista aí de emissora ganhando um milhão por mês que fala Aedes aegyptis. Mas é errado, é Aedes aegyptis. Ae em latim tem o som de e. Então Aedes é Aedes. Aegyptis é Aegyptis. Quando você vê aquele nome César escrito Caesera é César. Quando você vê Letícia escrito lá, Letícia é Letícia. Porque no latim, som de e. Inclusive eu não gosto muito quando falam assim César Salad. Eu falo César Salad. Por que César Salad? César. Não tem por que falar César. Pode falar César, ok? Não é uma boa? Então, a gente já desentupiu a saída de água. Depois eu vou varrer tudinho, mas eu quero mostrar aqui um pouquinho desse adubo aqui misterioso. As plantinhas estão muito ressentidas do sol. Então tem que colocar um pouquinho desse adubo aqui em cada plantinha. É bem importante para elas. Olha como elas estão queimadas. É só muito sol, gente. Não tem chovido. E por mais que a gente regue, não consegue suprir. Essa é a planta de São Miguel. Adoro essa planta. Ela adora esse adubo aqui também. Aqui é uma batatinha roxa da Embrapa. Aliás, uma batata doce da Embrapa maravilhosa. Já estão sabendo qual é esse adubo maravilhoso? Vou colocar aqui também nessa plantinha que é uma dormideira. É um adubo maravilhoso. Já estão sabendo que adubo é esse? Façam suas apostas que adubo é este. Vou colocar aqui. Onde é que eu posso colocar? Vou colocar aqui nessa... Comigo ninguém pode. Porque há muito tempo eu não adubo ela. Tem que adubar. Essa comigo ninguém pode. Eu além de adubar, eu faço o seguinte. Eu pego esse ferrinho aqui e furo para o adubo penetrar melhor. Isso daqui é importante também fazer esses furinhos para a água e o adubo penetrar melhor. Vai ali até o fim. Esses matinhos são terríveis. Depois eu tenho que tirar todos esses matos. Porque o mato mata a planta. A gente tem que tirar esses matos. Hoje não é dia de tirar mato. Mas eu já vou tirando esses daqui principais para impedir que faça mal aqui. Comigo ninguém pode. Aqui já vou colocar aqui na pá de lixo para jogar fora. Incrível que os meus assistentes, vocês que acompanham o canal, sabem que eu tenho uns assistidos jardineiros. São os meus gatinhos que vêm para cá. Mas hoje eles estão com preguiça. Não vieram não. Não querem aparecer. Estão low profile. Então pessoal. Quero saber de você. Qual é aquele adubo misterioso que eu coloquei nas plantas, hein? Você que acompanha o canal já sabe. É o pó de café velho de ontem e que você não vai usar mais sem açúcar e sem adoçante misturado com a água. As plantinhas adoram. Depois a gente tem que regar bastante, tá? Agora eu vou deixar vocês verem outros vídeos. Tem muita coisa interessante aí na internet para ver. Mas sempre dê prioridade ao meu canal, hein? Por favor. É isso aí. Abraço para você que é de abraço. Beijo para você que é de beijo. E ajuda o canal a crescer deixando aquele joinha, joinha. Beijão. Beijo para você.